Vai, as pretensas de nosso planeta foram penetradas Vai, vai, as pretensas Vai, vai, as pretensas Vai, as pretensas de nosso planeta foram penetradas Quem se atreve a perturbar o santuário de Darkseid É fruto, é fruto, é fruto Saúda o monarca de apocalipse calorosamente DJ Fãs do funk Ago comigo um plano para pegar os super amigos e roubar seus poderes Interessar Dero de conceito um monte Dero de conceito um monte Este é o autor Fale e fale direito DJ Tudo Serão a maior Seu porção estelar funciona perfeitamente Seu porção estelar funciona perfeitamente Já pegou todos os quatro? Os super amigos foram Como vocês dizem na terra DJ Tudo Serão a maior A maçã é idiota A maçã é idiota Lútor não teme nada com seu super traje O que? O que é isso? Nada a não ser um imã Isso deve de tê-lo até a polícia chegar Então, vocês finalmente me pegaram, ah? DJ Tudo Um porradão de sol Um porradão de sol Senhor, Senhor.